Fala, Bitnerd! Beleza? Tudo bem com vocês? É Junara com mais um tutorial aqui no canal O Bitnerd. E no tutorial de hoje eu vou explicar de uma maneira mais simples possível como você fazer o redirecionamento lá no Registro.br para o Google Workspace. Exatamente. Você já tem um domínio no contratado, está registrado, por exemplo, no Registro.br. Você tem o Google Workspace, tem uma conta, independente se ele é gratuito desde a versão do G Suite ou se você paga e você quer utilizar a conta do Gmail de modo profissional. Então, não se esquece de se inscrever no canal. E o que você vai precisar fazer? Você vai precisar acessar o Registro.br, Registro.br e você precisa dos MX do Google. Então, você vai no Google e digita MX Google. Você vai em suporte.google.com, valores do registro MX do Google Workspace. Então, basicamente são esses cinco registros que você precisa implementar lá no Registro.br, seguindo as prioridades. Então, você vai acessar a sua conta do Registro.br. Você vai colocar seu código, CPF, CNPJ ou domínio. Vai digitar a sua senha e depois vai apertar não sou um robô e vai começar aquele jogo de imagens. Muitas vezes você aperta, não funciona, aperta, não funciona. Mas vamos lá. Aí você vai escolher o seu. Google. Você vai em domínio. Você vai ver lá o nome do seu site, né? Do seu domínio que você escolheu. Clica nele. Após isso, você desce e vai até a seção DNS. Na seção DNS, ele vai dizer que está sendo utilizado os servidores do Registro.br. Tanto que você alterar servidores, servidor 1, servidor 2, ou seja, não está atribuído a nenhuma empresa de hospedagem. Você vai clicar em editar zona. Agora você tem que fazer, você tem que seguir a lista aí de MX do Google, tá? E seguindo a prioridade. Então, MX, prioridade 1, aspmx.l.google.com. Depois, MX, prioridade 5, ALT1 e daí por diante. ALT2, ALT3, prioridade 10. São essas 5 MX que você vai ter que preencher. Então, você cria em uma nova entrada, seleciona MX, escolhe, copia e cola. Vai lá no valor, prioridade 5, ALT2, ALT3 e ALT4. Pode perceber que do LT1 até o 4 é o mesmo nome, só muda o número. Então, você copia o primeiro, lembrando só que o 3 e o 4, a prioridade é 10. Então, nova entrada, MX, CTRL V, prioridade 5. Adiciona. 1, nova entrada, CTRL V para colar. Muda o 2 para 3, prioridade 10. Adiciona. Aí, você vai conferindo, ó, o 4, nova entrada, altera para 4 e prioridade 10. Adicionar, tá aí, todos os MX do Google. Clica em salvar, pronto. Feito a alteração. Agora, basta aguardar um tempo para poder fazer o direcionamento, né, funcionar. Espero que vocês tenham gostado, simples, como direcionar os MX do Registro BR, editar, né, os MX do G Suite no Registro BR e vai estar funcionando aí sem você depender de uma outra empresa de hospedagem, utilizando o seu Gmail, todas as configurações do Gmail, ok? Então, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, dê seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri